Vem aí uma mega festa universitária! Alô galera, eu sou o Alessandro do Grupo Desafio e também vou estar nessa balada no dia 11, na Sociedade da Vila. Conto com você! Convide sua turma e venha você também no Sertanejo Universitário! Alan Dias e Rodrigo Valentim! E no Pagode, Grupo Desafio! É sábado, dia 11, esperamos por vocês! Apoio, RIC TV Record! RIC TV Record!